Eu vou cortar agora, fiz aquele primeiro vídeo, agora eu vou ensinar a cortar Ó, você pegou uma fata ó, isso aqui ainda não é muito boa não, tem que ser bem amuladinha, lisinha Pode ser até um estilete, aí vai cortando isso por cima Isso aqui ainda é de serra, mas ela tá dando pra cortar Aí você vai cortando, até separar do ferro As laterais As laterais dela Você vai surpreender a Michelle com isso Ó, como é que tá indo, ó Não pode deixar chegar muito pra lá, nem muito pra lá, tem que ser em cima do ferro aqui, ó E a faca ficar de lado assim, ó Vai botar em cima do ferro e cuidar pra não cortar a mão, que desliza Tem que pra mão ficar longe Nem apertar muito a ferragem Ó como é que tá indo, ó Ó Ó como é que tá indo Já fui pegando o macete, ó Como é que você tava todo devagar, mas agora fui pegando o macete, ó A faca roscando no ferro, ó E cortando, se for amulado vai cortar mais rápido, hein, linda Não vou nem até o final Pra não poder ficar o vídeo muito grande Porque demora cortar Mas aí você vai fazendo desse mesmo jeito, ó Até... Até chegar aqui Aí ela vai ficar assim, ó Solta Aí do outro lado Ou você corta com a faca Ou pega uma tesoura Porque quando cortar esse lado todo Quando cortar esse lado todo aqui É que vai afrouxar um pouquinho Você pega a tesoura aqui, ó Vou até cortar por aqui, ó Você pega a tesoura aqui, ó Por dentro aqui assim E leva lá por cima Aí vai cortando Do mesmo jeito que cortou lá até lá com a faca Pode ser com a tesoura ou com a faca também, né Mas com a tesoura vai ser melhor A tesoura bem amulada Aí você vai, ó Por cima aqui também, ó Porque vai ficar frouxo aqui E você vai cortando Vai cortando até lá, ó Aí depois, olha como é que vai ficar Depois de pronta Depois de pronta Vai ficar assim, ó Fiz com dois rolos essa daqui Fica assim, ó Olha o pano que eu botei pregado Ficou bem pregadinho Porque depois quando for costurar na fantasia Vai ter que pegar no pano Tem que ter uma fita de pano fininho assim, ó De ponta a ponta do ferro lá, ó Essa é de dois rolos Essa aqui, ó Cheinha, ó De três rolos Se botar mais rolos Vai ficar mais cheio E ficar com a fantasia Ficar pesado Três novelos, hein É, três novelos Três desse ali É, três novelos daqui dali, ó Olha como é que ficou Cheinha, ó Esse aí é o vídeo, ó Mais à frente eu vou Falar a medida do ferro Pra vocês que quiserem fazer É assim, ó Aí ficou uma peça Valeu Valeu, rapaziada É o bang das estrelas, hein Ensinando a fazelã Tchau, tchau